Olá, seja bem-vindo! Esse é o canal Flávio Márcio e hoje estaremos fazendo uma exploração, uma exploração numa cachoeira chamada Toca da Onça, um nome bem sugestivo, Toca da Onça. Então, ela fica aqui próxima de Coatá, na região de Paraguaçu e resolvemos no fim de semana estar fazendo uma exploração nessa cachoeira, Toca da Onça. Já tinha ido algumas vezes lá, mas hoje resolvi fazer um vídeo para mostrar para vocês as belezas dessa cachoeira cheia de lendas e muito maravilhosa. Vocês vão ver as imagens daqui a pouco. Quando você se depara com uma maravilha dessa, é impressionante, você fica sem palavras. Olha para você ver que coisa. Essa cachoeira deve ter aproximadamente uns 7 metros de altura. Ela tem um córrego por cima de uma caverna e que forma essa paisagem maravilhosa. Forma essa cachoeira e ao fundo da imagem, ao lado direito da imagem, tem uma caverna que estaremos explorando também uma caverna repleta de lendas, de boatos, de folclores. Vamos ver. Eu vou estar contando durante o decorrer do vídeo as histórias dessa caverna também. Mas veja só que maravilha essa cachoeira chamada Toca da Onça. Uma maravilha mesmo que a natureza nos proporciona. Fica aqui com as imagens e daqui a pouco eu estarei contando sobre as lendas dessa linda cachoeira. E aí Se inscreva no canal 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 E vou estar contando também sobre a lenda Desta caverna Dizem que a extensão dessa caverna Era mais de um quilômetro Parece que mil e duzentos metros Ou mais Esses eram os boatos E pesquisas que andei fazendo Falando sobre essa caverna Mas eu disse que não sei em que período Teve um desmoronamento E essa extensão ficou reduzida Para praticamente 70 metros É o que você consegue avançar dentro dessa caverna É o que você consegue avançar dentro dessa caverna Mas mesmo assim, esses 70 metros Já é repleto de emoção Eu fui até uma certa altura Depois olhei na parede, depois olhei na parede, no teto ali da caverna Uma fissura muito grande E que poderia estar desmoronando E comprometendo a nossa segurança Daí resolvi voltar Gostaria de chegar até lá no final Onde tem uma data Escrita no teto da caverna Está escrito lá Mil novecentos e quarenta e seis Que gera um outro boato também Que havia um japonês Que estava sendo muito perseguido Pelos brasileiros Após a segunda guerra mundial Com a vitória dos países aliados Contra o Japão e a Alemanha E esse japonês Foi, vamos dizer assim Impressionado Acabou correndo Fugindo pra dentro dessa caverna E nunca mais se viu esse homem É uma das lendas locais aí da região Depois eu vou estar contando a outra lenda também Então, olha lá Vou contar a história aqui dessa caverna Nós fomos ter lá Mas não está seguro Porque já estamos vendo umas fissuras No teto da caverna E às vezes eu não vou ir pra frente Olha ali por quê Olha os pedrões que já caíram Ou seja Nós estaremos colocando a nossa vida em risco Dizem Os mais antigos Lenda, né Os boatos dos povos aqui Que moravam aqui na região Olha o crepe aí, velho É louco? Dizem que Havia uma onça muito poderosa aqui E todas as pessoas que entravam aqui Eram mortes por essa onça Por isso o nome toca é da onça Por isso o nome toca é da onça E diz também uma lenda Que depois da Segunda Guerra Mundial Um japonês assim É... Tentando fugir das perseguições Aqui no Brasil mesmo, né Que o Japão se aliou Aos nazistas, né Pra estar combatendo a Segunda Guerra Mundial E eles eram muito rejeitados E um japonês se escondeu aqui Quando a caverna era mais profunda E acabou se perdendo Ou morrendo aí pra dentro dessa caverna Diz que até hoje Não acharam os restos mortais Desse... Desse japonês Não acharam Porque a caverna desmoronou, né E tá aí, ó Mais uma lenda contada pelo povo Dessa região Toca é da onça É onde nós estamos hoje aqui, ó Na caverna, ó Não sei se eu já tenho coragem Mas tá aqui, ó Não aconselho a avançar mais Tá muito perigoso Cheio de morcego Dizem que tem esse campeão Não vi Dizem também que tem muita cobra aqui Que vai atrás dos lambarezinhos Eu já acabei de ver um lá na frente Tem muitos lambarezinhos Esses vizinhos aqui, ó Nesses escorregos, né E essa história Cheio de... Isso aqui é um namorado de morcego, ó Esses escondidinhos aqui Né, Dribão É, mas é isso aí, pessoal Vamos pras outras aventuras Agora nós vamos na cachoeira Toca... É, Fenda Cachoeira da Fenda Agora por aqui chega, hein É louco Não Não fala de pataí Olha o meu Cachoeira da Fenda Tchau, tchau, Tchau 呼んで Tudo bem, cara Fenda Né, todo bem обычно Tchau, tchau. 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 Tchau.